Bom dia pessoal, que são seguidores aí da R2 Martelinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês hoje, isso aqui é uma Mercedes C180. Você que tá querendo aprender um serviço de martelinho. Eu vou mostrar pra vocês quando vocês começarem a deparar com esse tipo de serviço. Vem aqui comigo aqui ó. Você já imaginou você pegar esses tipos, olha esses amassadinhos, a quantidade. Exatamente na curva. Olha a quantidade. Então, eu vou dar uma dica pra vocês hoje que querem entrar na profissão do martelinho. Pra tudo ter um jeito. Você vai pegar uma Mercedes dessa, ela é fechada, cheia de coisa. Só que a gente tem um know-how nessa parte de lidar com esse tipo de carro e ferramental de martelinho pra descobrir acesso. Vou passar uma dica pra vocês hoje especial. Quando vocês pegarem esse amassadinho, aqui embaixo, vocês vão afastar aqui o forro. Ele é um pouco chatinho. Só um minuto. Afastou o forro. Aqui ó, você vai passar a mão e vai sentir. Ele tem uma... Tipo uma massa de calafetar. Se você tiver uma rabo de peixe fininha assim, espessura fina, você entrar aqui por dentro, ó. Você consegue chegar nesses amassados. Você vem cortando essa massa até chegar em cada um desses amassados. Entendeu? Aí você consegue fazer esses amassados que muitos martelinhos, às vezes, condenam por não ter esse conhecimento. Então, eu tô passando pra vocês aí, de graça, né? Como você chegar nesse tipo de amassado aqui. Você vê que por cima é um pouco ruim, porque tem o lado aqui da bomba de combustível. Então, vocês vão fazer isso aqui. Ou, às vezes, você tem que abrir com estiletinho. Isola essa parte aqui, né? E vem aqui entrando, forçando. E você vai chegar até o amassado com essa ferramenta. Logo mais, a gente vai vir com esse aqui. Esse aqui é um serviço um pouco demorado. Mas vamos vir com isso aqui pronto. Ele tá cheio de risquinho. Isso aqui a gente não vai remover, porque já arrancou o material. A gente até dá uma polida. Mas vamos vir com ele logo mais pronto aí. E pega essa dica aí e guarda, hein? Que ela é especial. Fica com Deus. E aí, pessoal? Bora ver o resultado? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que ficou. Pessoal, agora que vocês estão vendo aí como que é o trabalho aqui da R2, eu vou pedir pra vocês. Se inscreve no nosso canal, R2 Martelinho. Segue a gente lá pelo Instagram também, Facebook. Porque vai vir novidade aí pra vocês. Mais coisa aí. Bastante dica aí. Se prepara pra novidade que a R2 vai lançar aí pra vocês.